Não, 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 peraí, 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 igual com o cara do João Kleber, aquele teste falso lá, para, 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 pô gente, não posso prometer nunca isso aí, o que eu posso dizer é que eu vou dormir aí, se o cara me finalizar eu vou dormir, não vou bater e vou me quebrar todo, me quebrar abraço, perna, eu não bato, eu tenho três cílios pra criar, meu filho pula em mim, encara eu igual a pesagem, tá louco cara, vou, 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 tenho três cílios pra criar cara, eu ficaria muito com vergonha de, 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 eu ficaria com muita vergonha ali, mas se eu sentir que eu fui pego no primeiro round, numa finalização, eu bato, porque olha, pensando bem ó, se eu tenho dois braços e duas pernas e meu adversário me vai quebrar um braço meu, eu com um braço só não vou ganhar dele, com um braço e duas pernas, se for final de luta eu vou, eu, eu, eu luto com um braço quebrado.